É a Orla de Maceió, Ponta Verde, olha lá, isso aqui é o 06, vamos fazer uma caminhada aqui hoje em, para a praia, Ponta Verde, 6 de bola. Tá acabando aqui, vou deixar meu celular aqui, minha chave, vou deixar aqui dentro do, vou levar minha carteira aqui só, bate aí. Olha só como a praia tá, verdinha, verde, verde, verde. Maré tá baixa, dá pra ver, ó, maré baixa. Vamos aí fazer uma caminhada. Você que manda.